Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Factors Gamer para mais um vídeo. Bom galera, hoje nós vamos jogar Brain It On, um jogo bem diferenciado onde você desenha. Para tentar fazer algumas missões bem iradas, você tem que desenhar e aí vai equilibrando, estou mostrando ali na imagem. É muito foda galera, eu vi esse vídeo aqui, desse jogo num canal bem, o Gameplay RJ e tal ele fez. Então eu resolvi fazer muito foda galera, o link do download vai estar aí na descrição para você baixar. Bora lá então, dá um play aqui, dá uma jogada, tem algumas missões, bora lá. Bom, primeira missão, todo mundo já sabe que é bem fácil né, então, tipo assim, porra né, que bosta. Olha ó, desenho de uma forma. Um quadrado, tá, esse aqui não está muito bem um quadrado. Pronto, mas foi rapidamente assim um quadrado meio escroto. Pronto, tá, próxima fase. É, faz com que a bola rola para a esquerda. Tá, a esquerda para cá é isso. Tá, eu fui tentar fazer aqui no Nengosco. Pronto, já rolou. Pronto, é muito fácil, tá ligado? Essa musiquinha é muito legal também mano. Tá, inclina a figura para a direita. Tá, tu vai soltando uns bagulho muito louco aqui ó. As bolinhas bem básicas. Ó, pronto, já foi. Três, dois, um. Pronto galera, muito fácil, tá ligado? Bora lá, próxima fase. É, tome o vaso no chão. Tá, vou tentar o estilo que o gameplay lá tentou. Tá. Bora tentar outro jeito. Opa. Virou. Caralho, tentou assim também. Eu vou tentar desse jeito aqui, que é o melhor jeito que você pode tentar. Aí ó, pronto. Ah, virou. Ah, virou para a esquerda, mas tá bom. Virou, já foi. Beleza. Cinco estrelas. Ó aí, tipo, eu virei para a esquerda. Mesmo assim, foi. Não sei se era esse jeito mesmo. Ah. É... Duas bolas no copo. Aí, vai só duas. Pronto. Tipo, foi até mais fácil ainda, tá ligado? Pronto. Fácil demais. Tipo, nem foi muito difícil, mas foi muito fácil, tá ligado? Bora lá. Próxima fase. É... Então... Ah, esse aqui o gameplay fez. Eu vou tentar do jeito que ele fez e tal. Ah, não. Travou aqui, galera. Tá dando um deslagado aqui. Não, velho. Assim nunca que vai dar certo. Nossa. Tentar um jeito melhor aqui. Não, também não vai dar certo. Não, velho. Ele fez um jeito aqui muito irado. Não, não, não. Não é assim, não. Acho que assim vai, hein? É, foi mais ou menos assim que ele tentou. Não, 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 velho. Não. Escruto demais. Aí, ó. É assim mesmo. Assim já foi, mano. Já foi. Muito fácil. Olha, nem deu tempo ainda pra acabar. Isso. Pra lá. Próxima partida. Bora ir jogando aqui. Fazendo umas partidas bem loucas. Tá, põe o objeto na caixa, na caixinha. Não, já fiz errado aí pra começar. Não, velho. Não dá. Assim, se eu não me engano era assim, ó. Não, velho. Não, tá errado, velho. Pronto, mano. Ó, já foi. Pronto. Foi até mais fácil do que eu estava pensando. Ok? Bora pra próxima fase. Levante a bola do chão. Tá. Eu não lembro muito bem como é que era. Mas eu vou tentar aqui de um jeito aqui. Pronto. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, fica parado. Fica parado. Pronto, mano. Foi fácil até demais. Né? Do jeito que eu estava pensando. Tira a bola do vaso. Tá, acho que desse jeito que não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Deixa eu iniciar. Então tá esse método aqui, né? Tá, velho. Como é que eu consigo fazer isso aqui, mano? Vou iniciar aqui, velho. Velho, não tem como, velho. Tipo, tem gente que consegue fazer isso aqui de boa, velho. Mas, tipo... Não tem como, velho. Velho. Que merda. Opa. Opa. Não. Mano, como é que eu viro isso aqui, velho? Ah, sim vira, né? Mas, assim... Escroto, velho. Bora, bora. A gente de novo. Não, assim não, né? Se for... Eu não estava conseguindo fazer aquela última, né? Então eu resolvi parar. Foi só uma pequena demonstração pra vocês como é que é esse jogo. É muito foda. É muito viciante também. Vale a pena você conferir e baixar aí na Play Store. É de graça. Não precisa pagar nada. Eu acho que funciona em todas as versões de Android. Então você não precisa do Android 5.0 ou mais. Tanto que o meu é 4.1. Então, tipo... Você não precisa de um celular fodasticamente foda. Mas é muito foda. Vale a pena você conferir e baixar. Então, tá aí na descrição pra você baixar via Play Store aí. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, então, dê seu like nesse vídeo. Dê seu favorito. Se você também não é inscrito, dê seu like nesse vídeo também. E adicione seus favoritos. É isso aí. Valeu. Falou e até o próximo vídeo.